E aí gente, beleza? Eu espero que sim. Ó, hoje o vídeo eu vou ensinar a fazer um sabão usando outros dois sabonetes. Vai ser esse aqui, ó. Ele, como ele usa dois sabonetes sólidos, né? Ele vai ficar um sabão sólido também, desse jeito aí. Então você tem que deixar, depois eu explicar como é que você usa ele, beleza? No Barbieri de hoje também eu vou querer usar um pré-barba. Que vai ser esse aqui, ó. É o Marisanini. Ele tem essa forma líquida, mas quando você aperta esse dispensor dele na parte superior, deixa ele no formato de espuma. Ele tem uma composição de base glicerinada, lauril, óleo de babassu, essência, extrato, nipagin, mentol e óleos essenciais. Eu achei interessante pelo óleo de babassu. Olha, o babassu é um tipo de coco, tá bom? Que ele tem um alto índice de saponificação e também tem um bom índice de lauril. Então ele ajuda a formar espuma, ele tem um bom deslize, ok? Aí eu apliquei a formada espuma, mas em outros barbeários eu achei que ele se encaixa melhor, como se você tirar esse dispensor dele e usar direto a parte líquida no rosto, ok? Vou usar esse pincel da Yaqui hoje. E eu vou botar uma água no sabão porque eu tenho que deixar ele mais amolecido pra poder pegar a espuma nele. Se não, com ele totalmente duro e seco vai ser mais difícil. Então, se vocês forem fazer, deixa ele amolecendo. A lâmina de hoje é essa lâmina aí, ó, que eu achei ela super bonita, porque ela tem uma impressão em laser. É a Gillette Seven O'Clock Sharp Edge. Ou, que nem algumas pessoas costumam falar, é a Gillette Amarelinha. Deixa eu ver também o que eu vou usar hoje aqui. Vai ser esse Yaqui. Aí, ó, o Yaqui Double Open Comb. Que é o Yaqui Melon, segundo eles falam lá no site deles. Eu vou deixar o link de todos esses produtos aí que eu tô falando. Menos do pincel, porque o pincel não tem mais pra vender. Era um lote pequeno. E aí, ó, o Pincel não tem mais pra vender. Eu mostrei, eu tô usando o mesmo cabo de sempre que eu uso. E eu deixei uma água aí no sabão, ó, pra dar uma amolecida. Mostrando. Tem, isso aí chama Blooming, tá? Quando você deixa uma água no seu sabão pra amolecer ele e trazer as essências dele. Toda... Esse papo aí que o pessoal fala. Beleza? Eu coloquei o pincel não muito carregado. Se vocês colocarem o pincel muito úmido, vocês vão ter que ficar mexendo mais tempo. Porque vai ficar muito aguado, vocês vão ter que ficar mexendo até ficar consistente. Se você coloca o pincel o mínimo molhado, só um pouquinho de água, ele fica bem denso e carrega muito. Olha aí, eu peguei muito sabão só com essa carregada que eu dei aí. E na hora de aplicar também, ó, olha como é que fica. Perfeito. Eu prefiro... Pra mim, uma coisa que eu achei que fica super interessante e muito bom, é você pegar o seu creme ou o seu sabão com um mínimo de água. Mas pelo menos um certo tanto, né? Pra poder trabalhar ele. E aos poucos você vai trabalhando. Porque eu tenho espumas muito melhores trabalhando desse jeito. Se eu pego um sabão e aí já pego um pincel bem úmido assim e vou mexer nele, não fica legal, fica com muita água, aquela espuma rala, não fica tão densa. Com esse sabão aí, que eu me lembro, sempre ficou super densa a espuma, sempre. Então, uma dica que eu dou aqui agora, como saber também se você tá com o pincel no ponto, se ele tá bom. Então, você vai tirar o... molhar só a ponta do pincel, ou você pega o pincel e levanta ele em cima da pia. Se ele não soltar nenhuma gota de água, ele tá bom, tá? Você tem que levantar o pincel e ele não pode deixar derramar nada de água. Então, tem água nele, mas ele tá na medida seco. Aí, como vocês podem ver, sobrou muita espuma no pincel. Ainda dá pra aplicar, se eu quisesse aplicar mais seis vezes, eu aplicava, porque fica com muita espuma só nessa pequena carregada que eu dei ainda. E o sabão rende demais, demais. No final do vídeo aqui, eu vou colocar, que eu vou encaixar, um videozinho que eu fiz de como eu fiz esse mesmo sabão aí, ensinando a fazer. Tá bom? Aí, eu tô mostrando, olha que gracinha essa toalha que minha vó fez. Bom dia, e um anjinho peladinho. Mas eu acho que ela não faz mais toalha, não. Antes, ela fazia bastante toalha pra vender. Aí, eu tenho toalha com carrinho, toalha com caminhonete, essas coisinhas. Aí, vamos começar a barbear. Eu tô com cinco dias de barba aí, tá bom? E esse é o meu primeiro uso desse cabeçal que eu mostrei aí da Yaki. Ele, como ele tem um duplo pente aberto, em teoria, ele desliza melhor assim, porque ele guarda mais sabão, outras coisas. O que eu achei dele mesmo foi o seguinte, ele é suave, tá bom? Eu recomendo demais ele, ele é bem... Por mais que a aparência dele seja agressiva, ele é bem suave, ele é bem tranquilo. Ele tira a barba com facilidade, até eu tava com cinco dias aí. Já fiz também um vídeo que eu vou lançar depois, que eu tô com seis dias de barba. E ele tirou sem grandes dificuldades, assim. Ele conseguiu tirar a barba bem aí. E ele é bem confortável também. Não é agressivo, é tranquilo. Tá no meio termo ali. Se você for experiente e quiser usar um barbeador suave, assim dá pra usar. Se você for iniciante, você pode se dar bem com esse barbeador aí também. No deslize desse sabão aí, eu nunca tive nada a reclamar. Porque ele tem uma boa proteção física. Ele tem um aroma, na medida até que agradável. Mas eu vou comentar depois que é uma mistura de dois sabonetes. Então ele fica com bem mais o aroma de um deles. Mas você pode mudar isso de um jeito que eu vou falar também. Outra coisa, a única parte que eu poderia reclamar desse sabão é que ele não tem uma boa hidratação no pós-barba. Então fica meio assim a pele. Mas eu, por exemplo, sempre aplico alguma coisa no pós-barba. Seja uma loção, seja um balme, alguma coisa. Então não faz tanta diferença assim pra mim esse sabão ser desse jeito. Mas também tem como vocês mudarem isso na hora de fazer o sabão de vocês. Eu decidi que eu vou fazer assim. Eu já vou comentando alguns passos do sabão, algumas coisas que vocês podem mudar. E depois eu vou colocar o vídeo. Porque pelo que eu vi ele é mais sucinto, não falo tanto assim dele. O que vai acontecer é o seguinte. Vocês vão misturar dois sabões. Um que eu usei era o sabão de barbear granado. E o outro é o sabonete douve. Daquela versão com manteiga de karité. Por que eu fiz isso? Primeiro porque o sabonete de barbear granado já é conhecido por um sabonete que tem uma espuma muitinho da vagabunda. E aí a gente compra... E quando eu comprei era meio que uma promoção. Era mais ou menos dois sabonetes por R$16. Você só consegue comprar os dois. Não dá pra comprar um. Aí eu comprei e achei que era aquilo mesmo. A espuma. Mas aí depois eu comecei a ver que outras pessoas também comentavam aquilo. E era um consenso que é uma espuma bem fraca, bem ralinha a espuma dele. Então eu fiquei um pouco decepcionado. Mas então eu encontrei num fórum que eu vou colocar aqui também. Um método de melhorar esse sabão e deixar ele sensacional. Que é misturando ele com esse outro sabão da Douve. O que é interessante desse sabão da Douve é que ele forma uma espuma super densa também. Ele tem uma hidratação da manteiga de karité. E a Douve já é conhecida porque eles colocam cerca de um quarto do sabonete deles com creme hidratante na formulação. E o que já fica bacana. Enquanto a espuma está no rosto. Ok? Depois que passa no rosto eu não achei que fica tão hidratado assim não. Uma coisa. Se vocês vão fazer um sabonete, vocês tem que prestar atenção no aroma dos dois sabonetes que você está misturando. Ok? O de barbear da Granado, ele tem um mentolado que puxa um pouco pra algum tipo de bala. Alguma coisa assim. Um mentolado desse tipo. Um mentolado meio doce. Nesse esquema assim. E o Douve tem um cheiro de Douve mesmo. Não foge muito daquilo não. Com um pouco de aroma de semente. Mais pra esse lado. O que que eu usei? Que eu acho que combinou. Eu usei óleo. Só que o óleo que eu usei era óleo mineral. Não era óleo essencial. Usei óleo mineral de menta. Só que uma coisa que eu já vou recomendar. Eu recomendo que vocês usem um óleo essencial de menta. Que o óleo mineral de menta não vai mudar tanta coisa. O essencial sim. Esse vai trazer um aroma de menta. Vai enriquecer mais a menta do sabon da Granado. E eu usei glicerina. A glicerina ela é mais pra... Ixi Maria. Caiu a glicerina que tava na minha mão. A glicerina ela é mais pra hidratação. Então eu recomendo que vocês podem usar um pouco mais do que eu usei de glicerina no vídeo. Eu vou colocar depois a quantidade de tudo lá enquanto eu estiver fazendo. E vocês podem colocar um pouco mais de glicerina enquanto você estiver fazendo. E vocês podem se sentir à vontade pra colocar todos os tipos de óleos essenciais que vocês acharem que podem combinar com aqueles aromas. Vocês podem fazer o aroma que vocês acharem melhor. Só que antes, separe esse óleo na mão, no dorso da mão assim. E sente o cheiro dele, sente o sabão pra ver se vai combinar. Senão você pode misturar tudo e acaba com uma coisa que você não vai gostar e não dá certo. Aí no final já do barbear. Foi tranquilo esse barbear aí. Eu acho que eu não me cortei em nenhum ponto, pelo que eu me lembro. Foi bem de boa. Passei essa loção aí que eu fiz em casa também. Acho que eu tenho que fazer um vídeo pra ensinar ela também. Depois não lembro. Vou ensinar ela a fazer algum dia ainda. E sabe que eu estava meio frio ainda. Então eu usei esse balme aí da Kumaru pra dar uma hidratada. Que é uma coisa que eu vou comentar depois também. Se você usa uma loção, o seu rosto pode ficar um pouquinho mais ressecado. Porque a loção vai dar o aroma, vai limpar o seu rosto, a sensação antisséptica. Agora pra hidratar mesmo, ou um bálsamo, um balme, um creme, qualquer coisa desse tipo. Um gel. Tudo isso já serve pra dar uma certa hidratada no seu rosto. Então nessa época de frio, de tempo seco, sem chuva, é sempre interessante fazer isso. Que pele ressecada também não é pele saudável. Agora eu vou colocar no finalzinho aqui o vídeo como eu fiz, no passo a passo, mostrando tudo. E eu já agradeço, muito obrigado por ter assistido o vídeo. E é isso aí pessoal, valeu! Fala pessoal, vou ensinar vocês a fazer um sabonete de barbear. Usando outro sabonete de barbear. Tô usando aqui esse sabonete da Granado. Que muita gente fala que não faz espuma nenhuma. Então vamos tentar salvar alguma coisa dele pelo menos. Vou misturar ele com esse Dove aqui. Não sei se pode ser qualquer outro Dove. Eu sei que esse aqui hidrata muito, porque ele tem manteiga de karité também. Vou usar um pouquinho só de glicerina. Uma colher de sobremesa de glicerina. Vou usar esse óleo de menta aqui, só pra dar um frescor, um cheiro. E vou tentar fazer alguma coisa com essa essência aqui de lavanda. Então a gente vai ralar esses dois sabonetes aqui e colocar nesse recipiente. Depois eu volto. Eu já ralei os dois sabonetes aqui. Aí eu esqueci de gravar, mas eu coloquei 20 gotas daquele óleo de menta. E coloquei cerca de 30, 40 ml. Não, minto. Coloquei 40 ml aqui da glicerina. E agora eu vou amassar tudo, tá? Não vou colocar água, não vou colocar nada. Do jeito que tá aqui que eu ralei e acrescentei os produtos. E eu vou amassar tudo até virar uma coisa só. Pessoal, acabei de amassar tudo aqui. Ficou bem homogêneo. Uma dica que eu dou é rala um pouco de cada um junto e vai amassando. Se você ralar tudo de um e depois tudo de outro, pode acabar que você só separou um do outro e amassou de novo. Aí vai ficar um por cima do outro e não vai dar tanta diferença. Então você tem que misturar bem os dois sabonetes e amassar bem também. Pra ficar bem denso assim, ó. Tá? Eu acabei trocando de pote, como vocês podem ver também. Porque esse pote aqui eu tenho a tampa dele. Então eu prefiro ter um pote com tampa. Não sei dizer se você precisa tampar. Essa receita aqui, tá? Mas se vocês quiserem achar um pote com tampa, eu acho que fica melhor. Tanto é que você consegue guardar melhor, tirar a umidade dele. Tá bom? É isso aí. Valeu!